As tropas de segurança chegaram à Fortaleza depois do ocorrido com o senador Cid Gomes que levou um tiro as forças de segurança chegando à Fortaleza no aeroporto Pinto Martins Polícia Militar a força de segurança chegando à Fortaleza as armas depois do ocorrido com o senador Cid Gomes em Sobral que levou um tiro próximo ao coração e se encontra hospitalizado no Hospital do Coração a força nacional chegando ao aeroporto Pinto Martins para dar suporte ao estado do Ceará que até o senador Cid Gomes levou tiros dos manifestantes a força nacional chegou veja só as imagens as tropas de segurança chegaram à Fortaleza depois do ocorrido com o senador Cid Gomes que levou um tiro que levou um tiro as forças de segurança chegando à Fortaleza no aeroporto Pinto Martins Polícia Militar as forças de segurança chegando à Fortaleza as armas depois do ocorrido com o senador Cid Gomes em Sobral que levou um tiro próximo ao coração e se encontra hospitalizado no Hospital do Coração a força nacional chegando ao aeroporto Pinto Martins para dar suporte ao estado do Ceará que até o senador Cid Gomes levou tiros dos manifestantes a força nacional chegou veja só as imagens